Olá, eu sou o Tom Brito, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é a continuação de um smoker, de um pit smoker, que é esse defumador, tá bom? É a terceira e última parte, então acompanha aí a parte do acabamento e você vai ver como ficou esse projeto. Ficou muito bom, ficou top, vale a pena você assistir até o final, tá joia? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, não esqueça de deixar também o seu gostei e deixe também o comentário para eu saber se você gostou desse projeto. Então, bora para o vídeo! E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.